Hoje eu vou conversar com a italiana mais querida pelos brasileiros, Laura Pausini, que está no Brasil para divulgar seu mais recente disco, Fati Sentire. Conhecida mundialmente pelo single La Solitudine, a artista já ultrapassou a marca de 70 milhões de discos vendidos no mundo inteiro. Vamos conferir! Olá, Laura. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela visita na Antena 1. Muito obrigada a eu. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então vamos lá. A Antena 1 foi a primeira rádio a tocar sua música aqui no Brasil. Isso mesmo. Eu lembro e nunca vou esquecer. É isso que eu ia te perguntar. Como você se sentiu? Você se lembra lá atrás? Como você se sentiu quando a gente tocou sua música e você fez o maior sucesso aqui? É uma coisa gigante, maravilhosa. Lembro que eu era muito bambina, uma garrotinha. A primeira vez que visitar o Brasil. E ficava tudo muito grande. Eu olhava tudo, essa cidade. A gente que me falava todo o tempo em português. E eu precisava de aprender um pouco mais. Nessa época você não sabia ainda. Não. Mas era muito interessante que eu entendia quase tudo. E dentro de mim pensar. Eu, provavelmente, na vida de antes, eu era uma brasileira. Então, tudo o tempo perguntando para a minha companhia, da Warner Music. Quero gravar uma canção em português. Quero, 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 quero. E depois eu fazer alguns temas também. Mas a gente gosta que eu canto em italiano aqui. Então, obrigada a você da Antena 1 que sempre ajudou-me para que a gente de Brasil pode escutar a minha nova música. Então, isso é muito importante para mim. Imagina, o que é sucesso tem que ser mostrado. Mas cruzando dedos é para a sorte. Agora, em março, chega às lojas do seu mais novo disco. Sim, o 16 de março. Isso. Como é que foi o processo criativo desse material? Quais são as suas maiores inspirações para escrever as canções? Normalmente, eu escrevo muito sobre mim. As experiências que eu viver. Mas, ultimamente, desde o disco anterior a Simile, trato de fazer uma escolha dentro das histórias da gente, das pessoas que me escreveram na internet, nas minhas redes sociais. As vezes, eu olho uma coisa que algumas pessoas escrevem para mim. Então, eu chamo a Helios. Contestar as suas coisas. Responder. E depois, perguntar o número de teléfono e eu chamar a Helios. Pergunto que Helios me contasse a sua história com mais detalhes. Tá certo. E depois, escrevo uma canção. É muito importante ter uma inspiração depois que você fala com alguém que tem uma história interessante, diferente. Então, as suas inspirações são as pessoas. Sim, a vida. A vida. Esse disco é inteiro em italiano porque a gente sabe que você é uma poliglota, né? Eu adoro cantar em italiano, mas também adoro fazer algumas canções em outros idiomas, em línguas. E também, dentro do mesmo disco, tenho uma canção em português que se chama Novo. E assim, em 25 anos de carreira, é uma pergunta da Elisângela Marques, uma ouvinte. Ok. Em 25 anos de carreira, você já duetou com muitos artistas da música internacional. Aqui do Brasil também, como Phil Collins, Ivete Sangalo, como você mesma disse. Tem alguém que você gostaria de subir ao palco que você ainda não realizou esse sonho? Ah, tenho, tenho algumas que, uma é impossível, porque já não pode que é o George Michael. Ele é o meu cantor, homem favorito, preferido. Eu gosto muito de cantar com outras pessoas, também com outras pessoas que eu não conheço muito bem. Porque, normalmente, quando eu faço um dueto com uma pessoa que é muito diferente do meu estilo, isso eu gosto muito, porque eu vou aprender. Te aproxima também. É como uma escola, depois de tantos anos que você fazer esse trabalho, uma coisa muito interessante que você fica, como, uau, uau, é estar com uma pessoa que é muito, muito diferente de você. Sim. E você pode escutar a sua voz, é um estilo diferente, então, é uma coisa divertente e, no mesmo tempo, muito interessante a nível musical, para mim, para escolher. Profissional também. Sim, sim, sim. Então, há muitos, muitos, gosta, muita música também de, eu adoro o Tiago York. Tiago York, brasileiro. Gostaria muito de fazer uma coisa com ele, sim, nova ou, eu acredito que no futuro. No futuro breve, quem sabe. Espero que sim. Também gosto muito do seu Jorge e da Ana Carolina, muitíssimo. Adoro a Daniela Mercury. A Ana Carolina tem a voz. Sim, maravilhosa, porque é muito diferente, ela é muito grave. Muito. Adoro ela, adoro. Bom, Ivete, a minha favorita de sempre. Ivete é personalidade, Ivete é beleza, é uma coisa... Energia. Energia. Gosto da Anitta também. É, a Anitta também. É muito forte, é muito carismática. Laura, muito, 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 muito obrigada. Eu também, eu adoro falar português e desculpa para os meus erróis. Imagina, foi perfeito, foi perfeito. Parabéns pelo português, parabéns pela carreira. Obrigada. Parabéns por tudo e muita sorte. Muita sorte para toda a gente que está escutando nós. Manda um beijo para os antenados. Antenados meus. Eu sou a Laura Pausini, vivo na Itália, mas tenho o coração de Brasil. Verde e amarelo. E mando muitos beijos para os antenados. E muito obrigada a toda a gente de Antena 1. Adoro estar aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua ajuda. Um beijo muito grande. Arrivederci. E aí E aí E aí Amigos, falarão para não sofrer mais.